Oi todo mundo, então há um tempo atrás eu pedi pra vocês postarem lá na fanpage do blog perguntas para eu responder. 99% das perguntas foram sobre mim e sobre o Fábio, então eu resolvi trazer ele aqui pra responder comigo e esse vídeo vai ser mais um vídeo só de perguntinhas sobre nós. Então, as quase primeiras perguntas foram da Alessandra Franco, que são Como vocês resolvem as brigas? Você não vai responder? Não vai responder? Normalmente a gente não resolve as brigas, a gente briga, aí cada um vai pro seu canto, eu vou pra minha casa, ele vai pra casa dele, aí a gente fica sem se falar, tipo, a gente não muda o status do Face, a gente não faz nada, a gente só fica na briga assim, até que um... Não tem saudade do outro? Não, não tem saudade nada, até que um vai falar com o outro, tipo, tudo bem? Ou, tipo, o que você tá fazendo? Ou, tipo, você não vai falar comigo? Só isso, a gente não resolve as brigas. Então, aí a gente não resolve, a gente simplesmente, tipo, deixa passar, sabe? A gente esquece. Porque a gente tem um sério problema de que, quando a gente briga, se a gente for falar sobre o assunto, a gente não vai falar sobre a briga. A gente vai falar de briga que aconteceu um ano atrás. Aí vai englobar tudo, aí a briga vai ficar maior ainda. Então, a gente não resolve. Vai cada um pro seu canto e uma hora, sei lá, eu ligo pra ele. É, tipo, do além, tipo, a gente brigou, a gente tá no puro ódio, aí eu ligo pra ele e pergunto, tipo, oi, como foi o meu trabalho hoje? Tipo isso, ou, tipo, tá de folga amanhã? Essas coisas. Aí volta o assunto normal. Não daria certo se, por exemplo, a gente brigasse, aí eu fosse falar com ele e ele fosse me dar a patada, entendeu? Porque aí a briga ia continuar. E ele, tipo, finge que não aconteceu briga e responde normal. Aí as coisas fluem e volta de novo ao normal. Aí no dia seguinte briga de novo. E assim, a gente briga pelo menos uma vez por semana. Pelo menos. Duas. Não, a semana passada a gente não brigou. Foi milagre. Não brigamos semana passada. Só essa semana. A gente vai brigar hoje. Essa semana a gente já brigou umas quatro. Vocês já ficaram um dia sem se falar? Não. O máximo foi dois, três dias. É, no máximo dois dias. Nem chegou a três. No máximo... Ah, você ia ficar sem se falar comigo. Ai, não é, gente. Ó, a maioria das vezes que a gente briga, eu sou a que puxa assunto. Mas, tipo, o que resolve as coisas é ele. A errada na história é que puxa o assunto. Não. Não é verdade. Sabe por quê? Sabe o que acontece? Eu não abro a boca se eu tô errada. Mas o Fábio, ele é muito orgulhoso. Então, se eu não for puxar assunto com ele, a gente vai terminar. Então, eu puxo assunto com ele, que eu preservo o meu amor. Quem pede desculpas primeiro? Como eu disse, ninguém pede desculpas. Mas, se for pra pedir desculpas, eu acho que o Fábio pede desculpas. Porque eu não peço desculpas. Pede sim. Não peço desculpas. Não peço. Não peço. Não peço desculpas nunca. Em nenhuma hipótese. Ela não pede desculpas. Sabe por... É mentira. Ignorem. Sabe por que eu não peço desculpas por ele? Porque, geralmente, as nossas brigas, é porque eu fui grossa, é porque ele me irritou, aí a gente saiu nos tapas. Há umas brigas assim. Então, não tem por que eu pedir desculpa. Porque se ele tolerasse a minha grosseria e não saísse na agressão, a gente não estaria brigado. Tolerasse a minha grosseria. Eu tolero sua feiura. Já pensou que, por conta das brigas, o relacionamento podia acabar? Eu não. Mas o Fábio pensa sempre. Todo momento. Toda briga, o Fábio toca no assunto terminado. Eu não. Eu já sou meio assim, sabe? É porque, na minha cabeça, se um dia eu terminar com o Fábio, não vai ser por um motivo de briga, nem nada disso. Se um dia o Fábio terminar, vai ser por motivo de traição, esse tipo de coisa. Pra mim, eu e o Fábio nunca terminaríamos por brigar, a não ser que ele terminasse comigo. Mas eu não seria capaz de terminar com alguém por briga, seja lá qual for o motivo. Pra mim, terminar tem que ter um motivo muito completo. Só que, pro Fábio, qualquer briga é motivo. Ah, mas briga demais estranha. Briga demais, acende a relação. Acende? Acende com tapa. Briga demais. Fábio, quando a gente não briga, a gente procura motivo pra brigar. Porque a gente gosta de brigar. Ah, eu não gosto. Eu gosto. Olha, tô falando, é um monstro. Mas é legal, gente, é legal. Sabe por quê? Porque o Fábio, ele é super simpático. Agora ele é bravo. Gente, chega até engraçado de ter um idiota que ele é. Mentirosa. Olha, ele não quis almoçar hoje porque a gente brigou. Ah, não é. Não quis almoçar. A gente não brigou nada. Eu briguei. Ah, então você... Eu briguei, eu briguei. Briguei? Sabe? Porque ele me chamou de gorda. Eu juro. Ah, besteira. Como... Aí essa pergunta é da Vitória Machado. Como você se vê daqui cinco anos? Bom, eu, daqui cinco anos, me vejo formada na faculdade, tendo o blog e o YouTube mais rentável do que tá sendo agora, e ainda com o Fábio. Como você se vê daqui cinco anos? Ah, eu espero estar concluindo ou já ter concluído na faculdade, ter um bom emprego, largar essa vida de vindo de tênis que tá... É, eu vou largar tudo isso. Tá, é. Espero estar com você ainda. Obrigada. Gostei de brigar menos comigo. Então a gente não vai estar. Socar. Então a gente não vai estar. E trocar pelo celular. Não troco. Jogos sérios. Eu troco ele pelo celular, mas ele se aposta do meu celular quando vem aqui. É o jeito que eu acho. Gente, ele quer comprar um celular igual o meu, só por causa do jogo. Ah, mas o jogo é muito bom. É delicioso. Enfim. Esse é da Carol Benevute. O que você planeja para o seu futuro? Como você e o Fábio se conheceram, eu basicamente respondi que eu planejo para o meu futuro. E... Eu e o Fábio, nós nos conhecemos... Na verdade, eu meio que criei, né? A forma que a gente se conheceu. Foi assim. Eu tinha um ex-namorado. E aí, era aniversário da melhor amiga desse meu ex-namorado. Aí ele me levou na casa dela, porque era aniversário dela e tal. Aí ela tinha uma melhor amiga. E essa menina e eu, a gente gostou uma da outra e tal. E a gente sabe que o ano não fez. E isso passou um século. Aí eu e meu ex terminamos. E aí um dia eu estava navegando pelo Facebook. E essa menina postou uma foto com o Fábio. Só que o Fábio era muito mais novo. Ele devia ter uns 15, 16 anos. Ele era muito mais novo. E a legenda era... Então, aí a legenda da foto era Ai, amigo, pro fim da vida, não sei o que, não sei o que. Aí eu não sei porquê, porque assim, como ele era mais novo na foto, ele estava muito feio. Estava. Ele era magrelo, assim, ó, parece que um gravetinho. É sério, ele era bem feio. Se vocês fizeram, eu até posto a foto. Uma posta. E ele era bem feio, mas sei lá, eu quis adicionar. Achou muito gato, novinho, sem limites. Não, eu achei ele feio. Só que na foto do Facebook dele, ele já estava mais razoado. Assim, estava melhorzinho. Aí eu adicionei. Só que eu não adicionei com nenhuma intenção a mais. Eu juro. É, não, ignorem as caras dele. Eu juro. Aí eu adicionei por adicionar, sei lá, eu tenho esse costume de adicionar pessoas. E aí eu chamei ele. Eu falei, oi, tudo bem? Aí a gente começou a conversar. Conversar, normal. E... Aí um dia, ele me chamou pra... Pra gente se ver e tal. Aí ele me chamou pra gente se conhecer pessoalmente. Aí eu fui com uma amiga, é claro, porque eu não sou tão louca assim. E aí... Aí ela não resistiu. Não, aí a gente se viu. Aí a gente ficou. E aí as coisas foram fluindo. E aí continuou. Aí ela se apaixonou. Não. A próxima pergunta é da Stephanie Vitória. Quem dos dois é mais viciado em internet? Qual seria o nome do filho de vocês? Bom... Então... Se fosse uma menina, eu queria um nome que ele não quer deixar eu escolher nem minha mãe, que é Sircha. Então, vai ser Luna. E eu deixo ele escolher o nome do menino. Só que ele só tem ideia podre. Ah, Dodo Fredo... Não. Vai ser Luna e o menino, até lá ele escolhe. Só não pode ser Fábio, porque ele é Fábio, o pai dele é Fábio. É um hemato. Fábio Neto. Juliana Otelo perguntou. Qual a atividade favorita de vocês? Beijo. Amo vocês. Beijos. Manda beijo. A nossa atividade favorita é... Beijos. Não. A nossa atividade favorita é ir no cinema. E quando a gente tá... McDonald's. E quando a gente tá sem dinheiro, a gente fica em casa assistindo filme. A nossa vida é um... Um tédio. Uma merda, que a gente não faz nada da vida. Nada. O Gustavo Silva perguntou. Quando vocês começaram a namorar, vocês já faziam os vídeos? E como ele aceitou isso? Sim, pra quem não sabe, eu faço vídeos desde os 11 anos. Ou seja, há 6 anos eu gravo vídeos. Só que era num canal antigo. Então, quando eu comecei a namorar com ele, eu tava já nesse canal aqui. E eu não sei... Eu nem lembro muito bem como que ele descobriu. Eu acho que eu... Você mostrou. É, eu acho que eu cheguei pra ele e falei. Ah, eu tenho um canal e eu queria que você gravasse uma tag comigo. Que é tag namorada, namorada. Alguma coisa assim. E como você aceitou isso? Foi bem. Encarei a normalidade. Normalidade? Todas as suas namoradas gravam vídeos? Todas. Só que não. A Júlia Rocha perguntou. Qual o plano para os futuros de vocês? Manda beijo. Beijo. A gente já respondeu essa pergunta. Então, Hortências Medeiros perguntou. Tá, ele deu apoio quando você criou o canal? Quem é o mais ciumento? Qual é a música de vocês? Então, ele disse que ele apoia o canal. Às vezes eu fico meio chateada. Eu falo, ah, esse mês eu tô ganhando pouco. Mês passado eu ganhei mais. E aí ele fala, não, mas você vai conseguir. Blá, blá, blá. E o mais ciumento é ele. Não, é você. É ele. Amor, é você. Porque, assim, eu sou assim, eu deixo ele ter amigas, mas eu não deixo ele fazer novas amigas. Então, como ele não tem nenhuma amiga, só colega, então ele não pode conversar. Isso é ridículo. Tem lógica. Não tem lógica nenhuma. Ó, se eu tivesse conhecido ele e ele tivesse amigas, ele podia falar com elas até hoje normalmente. Só que ele não tem amigas dele. Eu acho que eu tenho, eu tenho várias. Não, ele tem colegas. Ah, eu tenho colegas, amigas. Então eu não conheço nenhuma amiga sua, porque eu não conheço. Tá bom, mas... É mentira, é mentira, ele não tem amigas. Tem sim, várias. Gente, existe uma grande... Aí, ó, ele já tá mentindo porque ninguém tem muitos amigos. Amigos, você conta no deles. Muitos colegas. Então, muitos colegas. Aí é que tal, você não pode falar com colegas. Não, eu não posso falar com colegas. Não. Enfim, o mais fiumento é ele. Porque... É, eu. Sabe por quê? Porque o que acontece é o seguinte. Se eu entre no Facebook dele e eu leio alguma conversa antiga, eu fico meio... Tá, eu pergunto pra ele, mas fico meio de boa. Ele lê conversa antiga minha e ele começa a ficar louco. Ficar puto, mandando eu apagar do Facebook. Exatamente. Então, ele é mais... E a Isabela Lisboa perguntou. Tá, como você consegue trabalhar, estudar, fazer vídeos e manter o canal ao mesmo tempo? Tem que cuidar do namorado. Como seus pais reagiram ao namoro? Então, eu já não tô mais trabalhando mais. Mas quando eu trabalhava era bem complicado. Porque eu saía do trabalho há 5 horas. Há 5h40 eu já tava aqui na porta de casa pra me pegar. Porque eu faço faculdade em Santos e moro em Praia Grande. E eu quase não vi o Fábio. Era muito difícil eu ver o Fábio. Porque, por exemplo, a folga dele é hoje, quinta-feira. Eu estaria na faculdade, quinta, e trabalhando. Então, eu só via ele quando ele pegava folga no final de semana. Que era muito difícil. E, nossa, eu não conseguia conciliar muito bem. O canal eu sempre conseguia, assim, conciliar. Porque era só gravar no final de semana, essas coisas. Mas eu não conseguia conciliar o namoro e a faculdade. Porque eu tava até indo mal na faculdade. Porque tava sem tempo pra estudar. E quando seus pais reagiram ao namoro? Então, eu não tenho pai. Na verdade, eu tenho. Ele morreu. Mas eu não tenho. Então, a minha mãe gostava muito do meu ex. Muito. Então, ela não queria aceitar o Fábio. Ela não gostava dele. Ela falava que ele... Que odiava muito. Odiava. Falava que ele era feio. Que... Ai, xingava ele demais. Não deixava ele vir aqui em casa. Quando ele vinha me ver, a gente tinha que, tipo, namorar. Conversar no meu quintal. Porque ele não podia subir em casa. Até que um dia, a minha tia tava aqui em casa. E mandou ele subir. Que queria conhecer ele. E tal. E ele subiu. Aí, a minha mãe começou a aceitar melhor. E agora, a minha mãe é apaixonada pelo Fábio. Se a gente briga, ela não quer nem saber o que tá acontecendo. Ela defende o Fábio. Então, ela escuta um barulho de tapa. Ela não quer nem saber quem apanhou. Ela já tá gritando. Talita, para de bater no Fábio. É triste, família. É triste. De verdade. Do Junior Reis. Quais são as séries favoritas? A gente tem só uma série favorita em comum. Que é Supernatural. E eu acho que ele não assiste mais nada. É, tô meio cansado. E eu assisto várias outras séries. Que eu posso, em um outro vídeo, gravar. Falando um pouco delas. A Fernanda Mascarenhas perguntou. Quanto tempo vocês namoram? Um ano e seis meses. Pensem em ter filhos? Sim, mas obviamente não agora. Vai pra frente. Tipo, daqui uns quatro, cinco anos, seis. Por aí. Isso aí. Quantos filhos vocês pretendem ter? Eu quero dois. Quanto você quer? Doze. Doze? Doze. Eu tô falando sério. Quantos filhos você quer dizer? Um casal. Um casal? Onde vocês conheceram? Eu já respondi essa pergunta. Mas assim, pessoalmente, que a gente se viu pela primeira vez, foi no terminal de ônibus. Ah, é? Foi super romântico. Foi super romântico. Super romântico. Super. Eu tava caindo um dilúvio. Super romântico. Quando vocês brigam, quem tem a atitude de resolver o problema? Como eu disse, ninguém resolve nada. A gente deixa como está. A gente, tipo, a gente passa por cima do problema. Porque, geralmente, é sempre os mesmos motivos de briga. Então, não adianta a gente resolver agora. Porque, senão, depois, a gente vai ficar pensando. Pô, a gente tentou resolver aquela vez, não deu certo. Então, dessa vez, não vai dar de novo. E aí, caga tudo. Então, a gente simplesmente passa por cima. Fíndico, nem aconteceu. A gente briga, se mata e depois... Fíndico, é um novo dia. É um novo dia. Qual a sua idade é a do Fábio? Manda beijo. Beijo. Eu tenho 17 e o Fábio tem 20. A Bárbara Souza perguntou. Qual foi o acontecimento que mais te marcou? Manda beijo. Beijo. O acontecimento que mais te marcou? Eu não sei. Eu não sei. Qual foi o acontecimento que mais te marcou? Não precisa ser de nossa. Da sua vida. Minha vida? Foi na campanha eleitoral, em 2012. Aqui na Praia Grande. Foi o acontecimento... Eu sabia que ia responder isso. Porque o Fábio foi candidato a vereador da Praia Grande. O mais novo do estado de São Paulo. O mais novo do Brasil. O mais novo do estado de São Paulo. Segundo o mais novo do Brasil. E eu não conhecia ele nessa época, graças a Deus. Ah, graças a Deus. Porque eu ia zoar muito ele. Toda vez ele não tem vergonha nenhuma nisso. Ele tá bravo. Esse sonhinho... Eu odeio que ela fica zoando isso. Porque é... Esse sonhinho é tipo, no final do vídeo eu vou te bater. Eu vou bater mesmo, porque é ridículo ela ficar zoando. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês querem que o Fábio apareça mais vezes, cliquem em gostei. Se inscrevam no canal. E até a próxima. Tchau.